Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai fazer as fotos de Natal da Juju e também gente, essa ela tá completando um mês de vida, olha que bênção, glória a Deus gente, já se passaram um mês, você tão rapidinho passa voando e a gente tá indo ali na Fran pra tirar as fotinhas dela, né? Já tô aqui com o meu look, coloquei uma roupinha meio que de Natal, essa blusa vermelha aqui, essa saia branca e a gente tá indo lá fazer as fotos, então gente, a gente tá indo lá fazer as fotos da Juju, né? A Larissa, minha prima, tá aqui. Oi gente! A Juju chorou, gente, tá aqui no colo da Larissa, ó. E aí, na hora que a gente chegar, a gente ainda vai fazer um bolinho aqui pra comemorar o mês-versário da Júlia. Olha aqui, gente, o lookinho da Juju, que coisa mais fofa do mundo. Eu mandei fazer esse bode aqui pra ela, do meu primeiro Natal. Olha que coisa linda, gente, ele é P.O., mas ficou um pouquinho grande pra ela ainda. Aí, ela vai tirar foto com esse bode, gente. Olha isso, gente, coisa mais fofa do mundo. Eu sou linda. E aí, gente, eu vou aproveitar pra fazer as fotos do primeiro Natal dela e também do mês-versário. Ah, querendo chorar. E aí, gente, a gente foi na cidade hoje de manhã, compramos as coisas pra fazer um bolinho pra ela, bem simples. Só pra não passar em branco mesmo. E aí, a gente vai fazer um bolinho do primeiro mês dela. Então, assim que a gente chegar nas fotos, eu vou fazer o bolinho pra ela. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Gente, estamos indo, né, tirar as fotos da Juju lá na Fran, igual eu mostrei pra vocês no ensaio no bode. E a gente tá aqui no carro, né? A Juju tá aqui, gente, já com o lookinho dela, que ela vai tirar, que é o bode, né, do primeiro Natal. Olha que coisa mais fofa, gente. O solzinho tá pegando nela aqui, já tá mais de 4 horas da tarde. Olha que coisa fofa. Larissa tá ali, gente. Natan tá ali. Dá oi, Lala. Oi, gente. Natan, tô dirigindo. E tamo indo lá, gente. Gente, já chegamos aqui na Fran. Ela vai fazer as fotinhas da Juju agora. Lala tá aqui. E aí, eu escolhi um cenário. Ela mandou vários cenários e eu escolhi um cenário. Pode mostrar, Fran? Ó, gente, escolhi esse cenário aqui pra Juju tirar as fotos. Olha que gracinha. Aí, agora a gente vai fazer as fotinhas dela, do primeiro Natal dela. Ó, gente, a Fran tá aqui trocando esse pinguim de gente. Eita, aqui tá um calor hoje, gente. Meu Deus do céu. Aqui tá a Fran. E aí, gente, olha que bonitinha a roupinha que ela vai colocar nela. Né, mamãe? Né, mãe? Você achou que cresceu o froto do BNB? Do newborn pra cá? Eu tô muito mocinha aqui. Eu tô assim, engordei. É, amor. Você tá no trenó do Papai Noel, amor. Você tá no trenó do Papai Noel. E aí, gente, olha que bonitinha. E aí, gente, olha que bonitinha a roupinha. Eu tô amigatina. E aí, gente. Olha que legal. Gente, acabamos de chegar em casa Já fomos lá, já tiramos as fotos Do Juju, que é a coisa mais fofinha Do mundo E agora a gente vai fazer um bolo Estamos eu e a Larissa Aqui, gente, na cozinha A pobre Larissa, coitada, tá lavando o louco Eu queria que eu falasse, gente Mas aqui é a vida real, né Porque a gente saiu correndo, né Larissa, vai na rua, tudo E não deu tempo de ir lá arrumar a cozinha do almoço Gente, então Tô pensando em fazer Um bolo de cenoura Com recheio de brigadeiro E em cima a gente compra um chantilly E a gente vai colocar uns suspiros Que eu ganhei da minha tia Se a gente vai ficar bom Vai ficar bom Mas como um bolo de cenoura com chantilly Você acha que vai ficar bom? Ai, a gente vai fazer A gente come esse mesmo Esse só nós que vamos comer mesmo Porque eu tô com vontade de comer um bolo de cenoura, gente Olha a Larissa Imagina um bolo de cenoura Com recheio de brigadeiro Delícia Essa parte é ok Agora o chantilly A gente não sabe se vai ficar bom Mas a gente vai fazer sim Porque quando a gente tira o chantilly Na hora de comer Só pós foto Só pós foto Então Aí, gente A gente vai fazer aqui o bolo Tomara que dê certo Vou mostrando pra vocês Depois a gente vai tirar umas fotinhas Da Juju Ó, meus amores Já fiz aqui o bolo De cenoura E agora eu vou levar pra assar Ficou bem bonita a massa Olha Gente Aqui o bolo já ficou pronto A Lari já bateu o chantilly Deixa eu mostrar pra você Aqui, gente Ela já bateu o chantilly, ó E agora a gente vai tingir aqui É a lata Então, gente Ela tá dando ideia De fazer mais claro no centro Mais escuro no Na lateral É isso, Lá? Música 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 Olha, gente, como ficou o nosso bolo. Ficou bonito, ó. Coloquei o recheio aí, como vocês viram. Ah lá, fez aqui o chantilly e agora ela vai passar. Gente, esse bolo, eu nunca imaginei que um bolo poderia dar tanto trabalho. Já é nove horas da noite da estar aqui. Olha, gente, terminou aqui de confeitar o bolo. E aí, pra ficar bonitinho, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar... Eu ganhei, gente, o Juju ganhou um pacote aqui de suspiros, que a minha tia tem fábrica de suspiros, ela trouxe pro Juju. E aí, então, gente, a gente vai pegar uns suspirinhos e vamos colocar aqui em cima pra enfeitar o bolo. Gente, compramos essas bailarinas aqui, ó, com o pezinho. As coisinhas de bailarina. E fica assim, ó. E a gente vai enfeitar a mesa aqui. Começamos a enfeitar, ó. E a gente vai terminar aqui. Só vou enfeitar esse pedaço da mesa, que só tem nós quatro aqui em casa. Gente, olha que lindo que ficou a mesinha da Juju, do primeiro aniversário dela. E ali, gente, eu tenho aquele quadrinho, né? Que a gente vai trocando as letras. E aí, eu coloquei Juju, um mês. E olha, gente, que perfeitinho que ficou. Tudo muito simples, mas ficou muito fofo, né? Só pra não passar em branco mesmo. E agora, a gente vai fazer umas fotinhas aqui. Depois eu coloco pra vocês, tá? O Juju tá aqui e quis mamar. Já vou vestir uma roupinha nela. E eu vou vestir uma blusinha bonitinha também, né? E aí, gente, vamos tirar as fotinhas. Jujuzinha já tá aqui de pijaminha. Pãezinho tomado, ó. E tá mamando ali, ó. Tá mamando. E aí, gente, agora a gente vai descansar, né? Né, Juju? A gente vai descansar agora, amor? Você tá cansada, né? Tá cansada, mãe? Bom, gente, depois de muita luta, vamos comer o bolo. Juju enfiou o pé aqui, ó. Mas como ela não pisa no chão, né, gente? Tá limpo o pé dela. Então, vamos comer o bolo. Vou tirar essa bailarina aqui, que foi improvisada, que ela ficou aqui dentro. E aí, gente, vou partir aqui. Olha, gente, ficou bonito o nosso bolo, Larissa. Nossa! Larissa, vai dar o primeiro pedaço pra Larissa, gente, que ela sofreu muito hoje, coitada. Nossa! Olha, Larissa, ficou perfeito o nosso bolo, né? Muito bom, perfeito. Muito. Vamos ver se ficou bom agora. Sai daqui. Olha, gente, que delícia. Agora é só comer, né? Gente, já é o outro dia. Resolvi gravar aqui pra vocês mais um pedacinho. Por quê? Então, eu e a Larissa aqui. E a gente... Eu mostrei pra vocês que a Júlia ganhou dois pacotes de suspiros da minha tia, que a minha tia tá em fábrica. E aí, eu tô fazendo umas lembrancinhas pra dar pro pessoal que vir visitar ela, tudo. Bem simplesinho, gente. Mas só um mimo mesmo. Ó, ela ganhou os pacotes de suspiros, né? Que eu mostrei pra vocês. Aí, eu comprei esses saquinhos aqui. Esses papelzinhos aqui, ó. Tô escrevendo a data que ela nasceu. E assim, tô amarrando com a fitinha aqui, ó. Pra dar pro pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando, ó. Tá ficando assim. É um mimozinho, né, gente? Daí, a gente tá aqui fazendo a Larissa. Tá um tempo bem nublado aqui. Então, a gente tá sentada aqui fora fazendo isso e batendo papo. Pessoal, eu terminei aqui, ó. De fazer as lembrancinhas da Juju. Deu 48 saquinhos assim, ó. De suspirinho. Aí, o Natan tinha ganhado essa cesta aqui. Que ele foi ministrar numa igreja. Deram essa cesta pra ele aqui com fruta. Aí, eu coloquei aqui dentro os suspirinhos aqui. Vou guardar ali, gente. Então, quando vê a gente aqui, aí eu dou. Ficou bonitinho, olha. Só um mimozinho mesmo. Gente, olha que chegou aqui. Presente de Natal da Juju. Vou abrir pra vocês verem o brinquedinho. Olha, gente. Comprei esses tapetes interativos aqui pra ela. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês como funciona. Acabou de chegar. Comprei na Shopee. Olha, gente. Primeiro presente de Natal da Juju. Primeiro Natal dela, né. Vou montar aqui. Vou mostrar pra vocês. Ó, vem tudo desmontadinho. As pecinhas que vão penduradinho, ó. Vem tudo embaladinho. Bem bonitinho, olha. E aí, ele é um tapetinho. Vou mostrar pra vocês. E ele é bem bonitinho. Ó, gente. Aqui tá a Juju no brinquedinho dela. Que ela ganhou de Natal. Né, amor de si, mãe. Brinca, Catezinho, pessoal. Vê. Brinca. Hã? Aí, gente. Ela coloca o pezinho dela aqui, ó. Aí sai o som. É. Vem cá, amor. Pro pessoal ver você brincando. Põe o pezinho. É que sai musiquinha, ó. Vai, Juju. Eita. Ela é muito novinha ainda, né, gente. Mas eu acho que ela gostou. Né, que uns dias ela vai aproveitar mais. Né, amor? Né? É. Ah, se irritou. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero muito, muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí o primeiro mesmercado da Júlia. E as fotinhas dela. Se você gostou, gente, não esqueça de deixar o seu like pra ajudar na divulgação do canal. E se inscrever se você não for inscrito, tá bom? Um grande beijo, então. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.